Olá, meus amigos! Hoje em Vulcões News teremos informações importantes. Teremos informações sobre o vulcão Stromboli, vulcão Etna e a notícia mais importante vem dos Estados Unidos e Canadá, a falha de Cascadia, que já mencionamos há alguns vídeos atrás. Está sob fortes terremotos que aconteceram nas últimas horas. Segundo alguns especialistas, essa falha teria maiores chances de causar um Big One do que a falha de San Andreas. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos pelos 9 mil inscritos. Isso só nos dá mais força para continuar nosso trabalho. Vamos lá. Na Itália, os cientistas da LGs, Universidade de Florença, além de enfrentarem problemas com seus equipamentos por conta da quantidade de sujeira que ficou grudada nos seus aparelhos no alto do Monte Stromboli e depois terem que limpar tudo, por pouco não são surpreendidos pela erupção de ontem, o ponto a favor foi que as previsões pelos equipamentos deram em torno de 3 minutos de antecipação, que foi suficiente para saírem das proximidades do vulcão. O paroxismo que ocorreu ontem no Stromboli não é nada normal. Aliás, é um evento raríssimo em Stromboli. Por conta deste evento, as autoridades aumentaram a vigilância do vulcão e estudos estão sendo feitos a partir deste evento isolado para saber o que está mudando no Stromboli, se foi apenas um evento isolado ou se o vulcão está entrando em uma fase mais explosiva, e aí seria vital a evacuação total da ilha. Vamos aguardar que esses estudos sejam finalizados para podermos trazer essas informações para vocês. Já no Etna, depois da série de paroxismo, o vulcão voltou a ter uma atividade mais baixa, e nas últimas horas voltou a ter um incremento de atividade sísmica vulcânica e movimentação de magma na cratera Voragine. Segundo o INGV, as atividades do Etna estão sendo acompanhadas de perto tanto quanto o Stromboli. Lembrando que os dois vulcões estão em alerta vermelho, também está tendo um aumento de atividade em outra ilha, agora no vulcano, a sismicidade teve um incremento nas últimas horas, levando a uma averiguação mais profunda dos especialistas para saber se há uma intrusão de magma em sua caldeira ou não. Já no vulcão Campi-Flegrei, os tremores não param, e a elevação do solo também. Depois do último vídeo postado há dois dias, as coisas não mudaram, e a discussão sobre se o que deve ser ou não feito em relação à evacuação de pelo menos parte da população continua um impasse? Segundo o governo local, ainda não há provas o suficiente para causar uma movimentação desse tamanho. E que a prioridade agora é reforçar os prédios públicos dos tremores? Aí pergunto, e os prédios particulares que muitos deles são construções históricas e não podem ser alterados? A população fica onde nessa história? Muitos moradores têm dormido nos seus carros, enquanto outros têm dormido em barracas montadas pela Proteção Civil de Nápoles. Segundo uma moradora local, é uma situação constrangedora. Precisamos ficar acordado com medo dos tremores e nem nossos filhos estamos levando para a escola com medo de acontecer algo, e o governo não diz o que está realmente acontecendo. Segundo ela, estamos largados à própria sorte. Vou falar, viu gente, que situação crítica essa de Nápoles. O pior de tudo é as pessoas não terem informações seguras do que está ocorrendo. E vocês, o que acham disso tudo? A população deveria se unir e sair ou ficar e esperar o governo tomar uma atitude? O trem é feio. Agora vamos à principal notícia de hoje. Como alguns de vocês já sabem, e eu fiz um vídeo sobre isso que vou deixar nos cards finais, para quem não viu sobre a falha de Cascadia, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, entre a Califórnia e o Canadá, pois é meus amigos, de umas horas para cá, o lugar se tornou superativo, com vários tremores de terra, acima dos 6 na escala Richter. Foi um 5.7. Foi o maior tremor em 4 de julho? Lembrem-se, eu disse 3, 4 e 5 de julho. Em 4 de julho, um 5.7. Foi parte de um grupo significativo de terremotos, principalmente terremotos de intensidade moderada nas costas da ilha de Vancouver. Houve também alguns de magnitude 5. O pico foi 5,7. Vocês podem se lembrar de que mencionei a zona de subducção de Cascadia como exemplo. Existe um acúmulo perceptível de estresse ao longo da zona de subducção de Cascadia. Isso é ao longo da parte norte. A placa Juan de Fuca, que é um remanescente antigo de uma placa que está mergulhando sob a placa da América do Norte. Esse agrupamento mostra que existe um acúmulo de estresse ao longo da zona de subducção de Cascadia. Novamente, apenas 5,7. Poderia ter sido um único terremoto maior. Em vez disso, tivemos um grupo. Tivemos um agrupamento perceptível, terremotos de magnitude 5,5 e superiores. O pico foi 6,2, em profundidade, sob as ilhas Bonin, ao sul do Japão. Esse agrupamento perceptível de terremotos mais fortes. A região da zona de subducção de Cascadia, situada ao longo da costa noroeste do Pacífico, representa um perigo muitas vezes negligenciado, eclipsado por discussões mais proeminentes sobre zonas sísmicas conhecidas, como a falha de San Andrés. O termo Cascadia evoca imagens da majestosa Cordilheira das Cascatas, muitas vezes associada à beleza natural e não tanto a uma potencial ameaça sísmica. Contudo, estudos recentes destacam que esta área guarda um segredo perigoso, capaz de desencadear terremotos de magnitude 8 ou 9, rivalizando em destruição com eventos que marcaram a história, como os ocorridos no Oceano Índico em 2004 e no Japão em 2011. O perigo em Cascadia reside na falha submarina que se estende por cerca de 1.100 quilômetros, a aproximadamente 200 quilômetros da costa, onde as placas tectônicas Juan de Fuca e Gorda colidem com a placa norte-americana. O fato de que esta região pode gerar terremotos significativos é uma revelação relativamente recente, desafiando a suposição anterior de que a zona de subducção de Cascadia não representava uma ameaça iminente. Este é um chamado para a consciência coletiva sobre o perigo latente que paira sobre a costa noroeste do Pacífico, uma região cuja vulnerabilidade sísmica tem sido subestimada por muito tempo em comparação com áreas mais notórias. Pois é, meus amigos, todas as atenções sempre foram voltadas para a falha de San Andreas. Mas o que mais assusta a costa leste é a falha de Cascadia. Vamos observar nessas próximas horas o desenrolar desses tremores. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados!